Lixo 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 Representar 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 Domínio 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 Trimestre 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 Grávida 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 Infinito 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 Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, argumento, argumento, argumento. Lixo, representar, representar, domínio, domínio, trimestre, com um ouro, com um ouro, grávida, grávida, graduado, graduado, infinito, ao longo, ao longo, argumento, 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 termir, 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 absurdo, 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 absurdo. Estima 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 Futuro 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 Pesquisa 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 Vencimento 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 Vencimento, vencimento, imperativo, 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 fonte, fonte. Fonte, fonte. Desenvolve. 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 Tremer. Tremer. Absurdo. Absurdo. Estima. Estima. Futuro. Futuro. Pesquisa. Pesquisa. Vencimento. Vencimento. Imperativo. Imperativo. Fonte. Fonte. Generalização. Generalização. Desenvolve. Desenvolve De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só A floresta A floresta A floresta A floresta Apertar 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 Salário 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 Sentido 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 Camada Queimada 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 Armamento 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Esplêndido 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 Presente 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 De uma vez só De uma vez só A floresta A floresta Apertar Apertar Salário Salário Sentido Sentido Camada Camada Armamento Armamento Às vezes Às vezes Às vezes Esplêndido Esplêndido Presente Presente Solução 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 Astronomia 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 Espécimo Espécime Espécimo Espécime 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 Proposição 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 Triunfo 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 Raro 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ocorrer 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 Saum 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 Microscópio 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 Solução Solução Astronomia Astronomia, astronomia, espécime, espécime, preposição, preposição, triunfo, triunfo, raro, raro, com certeza, com certeza, ocorrer, ocorrer, são, são, microscópio, microscópio, febre, 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 tensão, 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 arrepender, 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 reprovação, 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 descendência, 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 mudança, 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 investido, 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 igual, 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 Atingir, 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 sintoma, 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 febre, tensão, tensão, arrepender, arrepender, reprovação, reprovação, descendência, descendência, mudança, mudança, investir, 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 igual, igual, atingir, 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 sintoma, sintoma, descobrir, 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 temperança, 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 manter, 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 subtrair, 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 separado 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 hábito 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 conduta conduta durido 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 estrangeiro 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 florescer 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 descobrir descobrir Temperança Temperança Manter Manter Subtrair Subtrair Separado Hábito Hábito Conduta Conduta Durido Durido Estrangeiro Estrangeiro Florescer Florescer Panorama 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 Fiume 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 Embarcar 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 Confiável 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 Ilegalmente 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 Feroz 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 Análise 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 Placa 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 Textil 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 Independente 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 Panorama Panorama filme filme embarcar embarcar confiável confiável ilegalmente ilegalmente feroz feroz análise análise placa placa textil textil independente independente tirania 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 imitação 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 sofra 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 gênero 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 Inseto. 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 Diâmetro. 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 Secretário. 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 Aluguel. 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 Raramente. 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 Mobília. 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 Tirania. Tirania. Imitação. Imitação. Sofra. Sofra. Gênero. Gênero. Inseto. Inseto. Diâmetro. Diâmetro. Secretário. 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 Aluguel. Aluguel. Raramente. Raramente. Mobília. Mobília. Contagem. 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 Treinador. 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 Enganar. 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 Infantil. 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 Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Extremo. 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 Contraditório. 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 NOMEAR ESCASSEZ ESCASSEZ DELICADO 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 CONTAGEM CONTAGEM TRENADOR TRENADOR ENGANAR ENGANAR INFANTIL INFANTIL SE APOSENTAR SE APOSENTAR EXTREMO EXTREMO CONTRADITÓRIA CONTRADITÓRIA NOMEAR NOMEAR ESCASSEZ ESCASSEZ DELICADO DELICADO CENSURA 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 Perturbar 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 Selvagem 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 Utilitário 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 Luto 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 Perspetiva 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 Durante 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 Lamento 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 Alma 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 Componente 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 Censura Censura Perturbar 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 Selvagem 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 Utilitário Utilitário Luto Luto Perspetiva Perspetiva Durante Durante Lamento Lamento Alma Alma Componente Componente Comparar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Nutriz 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 De Várias 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 fluxo passear 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 colónia 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 tonte 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 conferência 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 comparar comparar esboço projecto esboço projecto nutrir nutrir pó pó de várias de várias de várias fluxo 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 passear 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 colónia 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 tonte 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 conferência 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 reino 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 despertar 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 Compactar 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 Direto Direto Proveja 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 Princípio Proveja Genome Renome 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 Elemento 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 Lembrar 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 Ministro 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 Reino Reino Despertar Despertar Compactar Compactar Direto Proveja Proveja Princípio Princípio Renome Renome Elemento Elemento Lembrar Lembrar Ministro Ministro Tendência 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 Registro 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 Vantagem 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 Conciliar 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 Profecia 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 Conhecer 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 Dimit 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 Proporcionar 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 Suportar. 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 Gastar. 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 Tendência. Tendência. Registro. Registro. Vantagem. Vantagem. Conciliar. 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 Profecia. Profecia. Conhecer. Conhecer. Demite. Demite. Proporcionar. Proporcionar. Suportar. Suportar. Gastar. Gastar. Herói. 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 Chorar. Jorar. Chorar. Negligência. Negligência. Negligência 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 Cuspir 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 Dúvida 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 Contemplar 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 Divernaio 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 Revista Persuadir 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 Impressionante 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 Herói Herói Chorar Chorar Negligência Negligência Cuspires Cuspires Dúvida Dúvida Contemplar Contemplar Devernaio Devernaio Revista Revista Persuadir Persuadir Impressionante 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 Gileira 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 Biogum 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 Recuperar 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 Território 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 Divididos 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 Capacete 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 Missão 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 Reação 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 Popa 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 Providenciar 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 Geleira 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 Biogum Biogum Recuperar Recuperar Território Território Dividir Capacete Capacete Emissão Emissão Reação Reação Popa Providenciar Providenciar Passatempo 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 Conservador 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 Orientação 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 chão 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 clar 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 ocupar 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 intragir 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 tignidade 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 chalé 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 acalmares 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 passatempo Passatempo Conservador Conservador Orientação Orientação Chão Chão Pular Pular Ocupar Ocupar Intragir Intragir Dignidade Dignidade Chalé Chalé Acalmar Acalmar Embaraçar 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 Afirmação 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 Irdar 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 Derivar 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 É bono É bono É bono É bono Implicas 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 Interpretar Dobrar 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 Instrução 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 Dente 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 Embaraçar Embaraçar Afirmação Afirmação Herdar Herdar Derivar Derivar Abono Abono Implicar Implicar Interpretar Interpretar Dobrar Dobrar Instrução Instrução Dente Dente Eutrónicum 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 Torcer 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Choque 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 Oceano 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 Transição 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 Murchar Murchar Superfície 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 Difuso 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 Investigar 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 Electrónico Electrónico Torcer 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Choque Choque Oceano 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 Superfície Difuso Difuso Investigar Investigar Eficiência 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 Amizade 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 Estes 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 Decreto 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 evidência 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 imigrante 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 empreender 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 identes relacionar relacion ar relacion ar relacion Funcionar, banho, 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 esvaziar, esvaziar, esvaziar. Esvaziar, eficiência, eficiência, amizade, amizade, éstese, éstese. Decreto Evidência Evidência Imigrante Imigrante Empreender Empreender Relacionar Relacionar Banho Banho Esvaziar 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 Variar 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 Nativo 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 Preságio 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 Esforço 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 Esforço. Sem. 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 Tortura. 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 Localização. 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 Contra. 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 Ocupação. 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 Prefácio. Prefácio. Variar. Variar. Nativo. Nativo. Perságio. Perságio. Esforço. 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 Sem. Sem. Tortura. Tortura. Localização. 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 Contra. Contra. Ocupação. Ocupação. Instalação. Instalação. Piedade. Piedade. Piedade Piedade Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Inspecionar 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 Final 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 Traço 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 Rapidez 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 Compra 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 Cripintayron 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 Ignorância 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 Instalação Instalação Piedade Piedade Quadro Armação Quadro Armação Inspecionar Inspecionar Final Final Traço Traço Rapidez Rapidez Compra Compra Cripintayron 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 Ignorância 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 Solitário 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 Propor 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 Alcanço 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 Possível 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 Doutrina 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 Adotar Acusação 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 Operar 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 Angústia 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 Embarcação 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 Solitário Solitário Propor Propor Alcance Alcance Possível Possível Doutrina Doutrina Adotar 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 Acusação Acusação Operar Operar Angústia 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 Embarcação 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 Repreender Repreender Fundo 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 Substituto 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 Posteridade 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 Recorrer 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 Arado 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Pissaporte 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 Germe 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 Medio 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 Repreender 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 Fundo Fundo Substituto 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 Posteridade Posteridade Recorrer Recorrer Arado 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 A não ser que A não ser que A não ser que Pissaporte Pissaporte Terme Germe 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 Medio 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 Mês Enviar 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 Ferida 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 Pergar 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 Devastação 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 Acidente 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 Limitar 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 Luta 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 Ajustar 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 Revisão 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 Mês Mês Enviar Enviar Ferida Ferida Pergar Pergar Devastação Devastação Acidente Acidente Limitar Limitar Luta Luta Ajustar 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 Revisão Revisão Diligente 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 Intervista Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Construir 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 Apagar 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 Antecessor 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 Próprio 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 Tintura 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 Gerir 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 Imamoriar 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 Diligente Diligente Entrevista 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 Pedir Desculpas Pedir Desculpas Construir Construir Apagar Apagar Antecessor Antecessor Próprio Próprio Tintura Tintura Gerir Gerir Imamorial Imamorial Conciso 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 Desgraça 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 Interromper 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 convencer prejuízo jurar 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 falta 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 ditador 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 fogo 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 intrincado conciso conciso desgraça interromper interromper convencer 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 prejuízo prejuízo jurar jurar falta 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 ditador 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 fogo fogo intrincado 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 perseguir 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 Aspeto Intenso 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 Gerar 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 Limora 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 Restringir 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 Preferível 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 república 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 ansiar 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 viciado 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 perseguir perseguir aspecto intenso 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 gerar gerar demora 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 restringir restringir preferível preferível república república ansiar ansiar viciado viciado agricultura 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 Irritar 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 Almirante 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 Exótico 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 Rezo 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 Inimigo 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 Alivio 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 Drenar 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 Inspiração 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 Afinalmente 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 Agricultura Agricultura Irritar Irritar Almirante Almirante Exótico Exótico Rezo Rezo Inimigo Inimigo Alivio Alivio Danar Danar Inspiração Inspiração Afinalmente Afinalmente Lanciamento 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 Arquitetura 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 Analisar 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 Indústria 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 Certo 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 Já 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 Incentivar 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 Absorver 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Pessoa 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 Lançamento 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 Arquitetura 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 Analisar Analisar Indústria 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 Certo 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 Já 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 Incentivar 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 Interjetiva Absorver Absorver Assim sendo Assim sendo Pessoa Pessoa Culpa 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 Economia 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 Veículo 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 Temporário 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 Digestão 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 Mente 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 Ansioso 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 Contraste 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 Contrastes A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Publicar 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 Culpa Culpa Economia Economia Veículo Veículo Temporário Temporário Digestão 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 Mente Mente Ansioso 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 Contraste Contraste A filosofia A filosofia A filosofia Publicar 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 Dificuldade 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 Prolongar 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 Emancipar 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 Primitivo 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 Notório 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 Carimbo 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 Barrera 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Cepinha 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 Trono 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 Dificuldade. Prolongar. Prolongar. Emancipar. Emancipar. Primitivo. Primitivo. Notório. Notório. Carimbo. Carimbo. Barrera. Barrera. Hoje em dia. Hoje em dia. Tepinha. Tepinha. Trono. Trono. Excesso. 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 Doação. 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 Enigma. 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 Chegada. 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 Acelerar. 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 Vidro. 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 Sica. 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 Adaptar. 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 Potencial. 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 Afiado 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 Excesso Excesso Doação Doação Enigma Enigma Chegada Chegada Acelerar Acelerar Vidro Vidro Seca Seca Adaptar Adaptar Potencial Potencial Afiado Afiado Criminoso 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 Prever 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 Fornecem 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 Cena Cena Situação 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 Alternativa 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 Violência 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 Superar 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 Adolescência 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 Folhagem 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 Criminoso Criminoso Prever Prever Fornecem Fornecem Cena Cena Situação Situação Alternativa Alternativa Violência Violência Superar Superar Adolescência Adolescência Folhagem Folhagem Vajular 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 Entregar 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 Valor 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 Catástrofe 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 Antiguidade 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 Adversidade 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 Perfissão 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 Isolar 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 Conter 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 Denso 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 Bajular Bajular Entregar Entregar Valor Valor Catástrofe Catástrofe Antiguidade Antiguidade Adversidade Adversidade Perfissão 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 Isolar Isolar Conter 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 denso discussão 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 vergonha 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 ponto 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 cobradia 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 sofá 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 ridículo 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 vingança 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 combinar 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 vento 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 feminino 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 discussão discussão vergonha 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 som lera Ridículo Ridículo Vingança Vingança Combinar Combinar Vento Vento Feminino Feminino Delights 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 Null 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 Reynav 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 Biologia 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 Biología Equipar 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 Por a pia Por a pia Por a pia Por a pia Temperamento 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 Capacidade 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 Deleite Deleite Nu Nu Indignação Indignação Reinado Reinado Organização Organização Biologia Biologia Equipar Equipar Terapia Terapia Temperamento Temperamento Capacidade Capacidade Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Brilhante 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 Conta 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 Navegação 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 Decair 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 Fama 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 Sólido 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Sério 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 Adoração 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Brilhante Brilhante Conta Conta Navegação Navegação Decair Decair Fama Fama Sólido Sólido Em breve Em breve Sério Sério Adoração Adoração Conversação 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 Herodairo 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 Levantar 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 Muto 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 Subir 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 Único 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 Valioso Valioso Maravilhoso 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 Defesa 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 Mis Minucioso 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 Conversação Muito Conversação Herdeiro Herdeiro Levantar Levantar Muto Muto Subir Subir Único Único Valioso Valioso Maravilhoso Maravilhoso Defesa Defesa Minucioso Minucioso Efeito 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 Bússola 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 Cimeira 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 Sensível 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 Congresso 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 Recompensa 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 Conhecimento 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 Generoso 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 Fritar 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 Cortante 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 Efeito Efeito Bússola Bússola Cimeira Cimeira Sensível Sensível Congresso Congresso Recompensa Recompensa Conhecimento 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 Generoso 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 Fritar Fritar Portante Portante Emprego 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 Exposição 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 Fresco 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 Porta Comporta adulto comporta comporta suburbio 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 Subúrbio Geladeira 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 Atrai 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 Credo 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 Extensão 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 Esquecimento 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 Empregar Exposição Exposição Fresco Fresco Comportes Comportes Subúrbio Subúrbio Geladeira Geladeira Atrai 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 Credo 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 Extensão 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 Esquecimento Esquecimento Transparente 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 Priança Preencha 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 Nervoso 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 Porcento 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 Privar 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 Substância 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 Econômico 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 Provar 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 Tato 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 Personalidade 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 Transparente Transparente Preencha Preencha Nervoso Nervoso Porcento Porcento Privar Privar Substância Substância Econômico 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 Provar 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 Tato 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 Personalidade 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 Maioria 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 Ocasião 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 Ton 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 Bem-estar 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 Impulso 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 Dinheiro 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 Horrôn 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 Misericórdia 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 Equador 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 Desfarce 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 Maioria Maioria Ocasião Ocasião Tor Tor Bem-estar Impulso Impulso Dinheiro Dinheiro Horror Horror Misericórdia Misericórdia Equador Equador Desfarce Desfarce Cerimônia 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 Moderado 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 Sugerir 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 Função 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 Produ Produtos 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 Esquisito 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 Flutuador 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 Vítima 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 Inclinar 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 Prender 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 CERIMÔNIA 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 Função Produtos 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 Esquisito 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 Vítima 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 Resultado 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 Merecer Merecer Paz 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 Resultado 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 Testemunho 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 Bagutela 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 Teatro 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 Significar 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 Casamento 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 Resultado 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 Atrito Atrito Merecer Merecer Paz 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 Resistir 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 Testemunho Testemunho Bajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Casamento Aparente 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 Seguro 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 Penetrar 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 Permanecer 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 Dispensar 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 Meditar 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Transgressão 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 Calendário 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 Definhar 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 Aparente Aparente Seguro Seguro Penetrar Permanecer Permanecer Dispensar Dispensar Meditar Meditar Morrer de fome Morrer de fome Transgressão Transgressão Calendário Calendário Definhar Definhar Simbralizar 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 Largo 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 Estatura 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 Previsão 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 Serviço 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 Impressão 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 Despesas 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 Aviação 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 Obrigação 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 Começar 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 Simbolizar 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 Largo Estatura 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 Previsão Previsão Serviço 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 Impressão 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 Despesas 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 Aviação 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 Estado Melhorar 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 Mastigar 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 Complicado 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 Panela 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 Sobrevivência 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 Gesto 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 Resposta 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 Segundo 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 Ires 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 Estado Melhorar 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 Mastigar 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 Complicado 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 Panela Panela Sobrevivência 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 own Gestu Resposta 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 Segundo Segundo Segundo, irás, irás, atrasar para, atrasar para, atrasar para, atrasar para, voar, 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 gênio, 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 declaração, 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 Fundação Experimentar 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 Entrada 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 Considerar Considerar Importam 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 Indispensável 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 Atrasar para Voar Voar Gênio Gênio Declaração Declaração Fundação Fundação Experimentar Experimentar Entrada Entrada Considerar Considerar Importam Importam Indispensável 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 Conformar 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 Arrogante 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 Especialmente 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 Fnomen 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 Alrogante 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 Arrogante Despecial Menção Menção Especialmente Especialmente Crueldade Crueldade Fenômeno Fenómeno Higiene Higiene Elegia Elegia Piorate Piorate Especular 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 Afirmar 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 Proposta 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 Refúgio 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 Violar 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 Anexar 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 Direção 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 Essencial 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 Versículo 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 Frango 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 Especular Afirmar Afirmar Proposta Proposta Refúgio 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 Violar Violar Anexar Anexar Direção 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 Essencial Essencial Versículo Versículo Franco 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 Significativo 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 Facilmente 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 Fantasma 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 Respirar 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 Sutil 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Discutir 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Remédio 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 Encontro 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 Significativo Significativo Facilmente Facilmente Fantasma Fantasma Respirar Sutil Sutil Ser bom para Ser bom para Discutir Discutir Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Remédio Remédio Encontro Encontro Consequência 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 Aristocracia 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 Converter 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 Educação 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 Resolver 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 Química 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 Concreto 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 Bilhão 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 Mas está Mas está Mas está Mas está Formidável 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 Consequência Consequência Aristocracia Aristocracia Converter Converter Educação Educação Resolver Resolver Química Química Concreto Concreto Bilhão Bilhão Majestade Majestade Formidável Formidável Conceder 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 Útil 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 Curar 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 Tecoz 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 Aproveitar 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 Referir-se 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 Suspender 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 Cesar 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 Epidemia 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 Desistir 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 Conceder 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 Útil Útil Curar Curar Person Cor semaine Cr time Escabe Cristas Crime Crime Bitcoin Crime Formula Crime Casar Epidemia Epidemia Desistir Acordado 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 Solene 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 Propriedade 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 Resivente 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 Defeito 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 Incidente 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 Canal 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 Conceito 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 Repetir 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 Acordado 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 Solene 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 Propriedade 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 Resivente 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 Canal Conceito Conceito Dominar Dominar Repetir Repetir Pasto 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 Encarnar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Abandonar 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 Período 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 Emergência 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 Foto 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 Horrível 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 Escravidão 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 Admitem 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 Pasto Pasto Encarnar Em Lobro Em Lobro Abandonar Abandonar Período Período Emergência Emergência Foto Foto Horrível Horrível Escravidão 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 Admitem Admitem Produção 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 Explicar 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 Termômetro 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 Velório 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 Testino Destino Destino Praga 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 Colar 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Colaborar 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 E exagerar. Produção. Produção. Explicar. Explicar. Termômetro. Termômetro. Velório. Velório. Destino. Destino. Praga. Praga. Clar. Clar. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Colaborar. Colaborar. Exagerar. Exagerar. Capaz. 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 Realizar. 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 Assombrar. 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 Tumlu. 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 Benefício. 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 Quantidade. 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 Participar. 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 Estada. Estada 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 Chaminé 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 Evitar 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 Capaz Capaz Realizar Realizar Assombrar Assombrar Túmulo Túmulo Benefício Benefício Quantidade Quantidade Participar Participar Estada Estada Chaminé 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 Evitar Evitar Relembrar 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 Responsável 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 Sufrágio 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 Extrair 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 Meia-noite 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 Uzo 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 Proseguir 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 Gratidão 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 Excepcional 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 Tracédia TRAGÉDIA 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 RELEMBRAR RELEMBRAR RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL SUFRÁGIO SUFRÁGIO EXTRAIR EXTRAIR MEIA-NOITE MEIA-NOITE USO USO PROSSEGUIR PROSSEGUIR GRATIDÃO GRATIDÃO EXCEPTIONAL EXCEPTIONAL TRAGÉDIA 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 OBEDECER 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 DETALH DETALHA 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 Sermão Vago 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Botão 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 Exercício 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 Abordagem 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 Pressão 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 Pista 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 Obedecer Obedecer Detalhe Detalhe Sermão 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 Vago Vago Ao controle Ao controle Botão 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 Exercício Exercício Abordagem Abordagem Pressão Pressão Pista Pista Quase 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 Utilizar 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 Descanse 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 Obscurecer 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 Som Sistema 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 Desemprego Depressivo 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 Curva 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 Verificar 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 Quase Quase Utilizar Utilizar Descanse Descanse Obscurecer Obscurecer Som Som Sistema Sistema Desemprego Desemprego Depressivo Depressivo Curva 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 Verificar Verificar Refletir 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 Modificar 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 Traidor Traidor Abandono 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 Arya 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 Apetite 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 Resgatar 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 Recibo 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 Alegre 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 Conselho Refletir Refletir Modificar Traidor Traidor Abandono Abandono Área Área Apetite 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 Resgatar Resgatar Recibo Recibo Alegre Alegre Conselho 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 Consultar 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 Tosse 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 Conquistar 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 Conveniência 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 Externo 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 Recusar 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 Finança 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 Citar 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 Suicidio Suicídio 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 Continente 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 Consultar Consultar Tosse Tosse Conquistar Conquistar Conveniência Conveniência Externo Externo Recusar Recusar Finança Finança Citar 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 Suicídio Suicídio Continente 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 Zura 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 Patente 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 Especialista 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 Teimoso 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 Repouso 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 Riqueza 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 Diário 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 Ganhar 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 Renda 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 Comum 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 Dura Dura Patente 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 Especialista Especialista Teimoso Temoso Repouso 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 Riqueza 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 Diário 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 Ganhar 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 Renda 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 Comum 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 Diário Aparando 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 Aparalho Continuar 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 Laço 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 Tener 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 Destrutivo 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 Insulta 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 Arama 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 Harmonia 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 Testemunha 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 Lidar Lidar Aparalho 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 Continuar Continuar Laço Laço Tenir Tenir Destrutivo Destrutivo Insulto 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 Grama Grama Harmonia 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 Testemunha 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 Pauzinho 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 Falar Falar Renderizar 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 Fator 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 Documento 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 Padrão 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 Difundido 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 Enthusiasme Entusiasme 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 Exatamente. Amor. 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 Tózinho. Tózinho. Falar. Falar. Renderizar. Renderizar. Fator. Fator. Documento. 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 Padrão. Padrão. Difundido. Difundido. Entusiasmo. Entusiasmo. Exatamente. Exatamente. Amor. Amor. Desaparecer. 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 Frágil. Frágil. Frágil Frágil Confundir 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 Corredor 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 Imaginarium 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 Interação 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 Desprezar 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 Compartilhar 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 Declínio 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 Adequado 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 Desaparecer Desaparecer Frágil Frágil Confundir Confundir Corredor Corredor Imaginário Imaginário Interação Interação Desprezar Desprezar Compartilhar Compartilhar Declínio Declínio Adequado Adequado Realização 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 Verso 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 Relance 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 Eloquência 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 Ruína 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 Garantia 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 Grosseiro 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 Desculpa 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 Fê 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 Aceita 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 Realização 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 Verso Verso Relance Relance Eloquência 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 Ruína Ruína Garantia Garantia Grosseiro 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 Joia 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 Coveniente 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 Decidir 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 Circular 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Exigem 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 Partem 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 Câncer 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 Proporção Proporção Intável 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 Joia Joia Conveniente Conveniente Decidir Decidir Circular Circular A felicidade Exigem Exigem Partem Partem Câncer 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 Proporção Proporção Intável Intável Suplicar 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 Parece 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 Alimentação 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 RESTAURAR ALTERAR 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 ESPAÇO 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 ESPECIAL 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 EMPURRAR EXCLUIR 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 SUPLICAR 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 PARECE 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 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTAURAR RESTAURAR ALTERAR 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 CIENTÍFICO CIENTÍFICO EMPURRAR EMPURRAR EXCLUIR EXCLUIR PREMIU 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 Pissajairo 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 Queimar 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 Costoneiro 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 Frase 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 Conceção 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 Abrigo 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 Guernância 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 Física 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 Suave 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 Premium Premium Pissajairo 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 Costumeiro 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 Abrigo Menância Menância Física Física Suave Suave Cibonete 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 Permitir 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 Sincer 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 Procriar 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 Estéril 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 Danificar 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 Alarme 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 Assumir 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 Calcular 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 Passado 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 Cibonete Cibonete Permitir Permitir Sincere Sincere Procriar Procriar Estéril Estéril Danificar Danificar Alarme Alarme Assumir Assumir Calcular Calcular Passado Passado Permissão 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 Selecionar 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 A reconhecer a reconhecer a reconhecer a reconhecer qualificar 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 desespero 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 velibrar 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 reforçar 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 política 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 zelo 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 imediat imediato 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 Permissão Permissão Selecionar Selecionar Reconhecer Reconhecer Qualificar Desespero Desespero Liberar Liberar Reforçar Reforçar Política Zelo Zelo Imediato Imediato Avançar 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 Algrar 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 Combustível 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 Tormento 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 Habitar-se 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 Gravidade 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 Hospitalidade 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 Autor 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 Humanidade 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 Mistura 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 Avançar Avançar Alegrar 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 Combustível 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 Tormento Tormento Habitar-se 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 Gravidade 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 Hospitalidade Hospitalidade Autor Autor Humanidade Humanidade Mistura Mistura Expansão 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 Mexer 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 Pena 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 Classificar 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 Dobrado 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 Habilitar 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 Aconselhar 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 Correspondir 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 Reunir 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 Expansão Expansão Mexer Mexer Pena Pena Classificar Classificar Debrado Debrado Habilitar Habilitar Responder Responder Aconselhar Aconselhar Correspondir Correspondir Reunir 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 Problema 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 Alfabetizado Elfabetizado 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 But Certificat Indicar 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 Órgão 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 Comunidade 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 Característica 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 Propósito 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 Dipomacia 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 Questão Acontecer 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 Problema Problema Alfabetizado Alfabetizado Indicar Órgão Comunidade 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 Característica Característica Propósito 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 Diplomacia 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 Questão Questão Acontecer 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 Condição 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 Construtivo 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 Miniatura 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 Contato 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 Decepcionar 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 Prata 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 Prudaria 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 Acho 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 Ostentar 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 Rigoroso Rigoroso Condição Construtivo Miniatura Contato Contato Decepcionar Decepcionar Prata Prata Predaria Predaria Acho 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 Ostentar Ostentar Fiel 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 Tumscópio 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 Brisa 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 Elvo 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 Postergas Posterg 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 Satisfazer 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 Sensato 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 Plástico 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 Expedição 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 Fiel Fiel Telescópio 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 Brisa 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 Alvo Alvo Postergar Postergar Preservar 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 Satisfazer Satisfazer Sensato Sensato Plástico 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 Expedição 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 Finalmente Estágio 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 Criativo Ênfase 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 Instinto 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 Imitar 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 Crepúsculo 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 Estádio 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 Aplauso Aplauso Profundo 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 Afinalmente 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 Estádio Estádio Criativo Criativo Ênfase 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 Extinto 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 Ispacto Imitar Imitar Emíso Criativo Crepúsculo Estádio Estádio Aplauso Aplauso Profundo Profundo Consciente 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 Consumir 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 EMPREENDIMENTO 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 DISCIPULO 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 Discípulo Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Resumir 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 Excelente 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 Puro 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 Ignorar 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 Fascinar 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 Consciente 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 Consumir 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 Empreendimento Empreendimento Discípulo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Resumir Resumir Excelente 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 Fascinar Obstinado 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 Extinguir 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 Soldado 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 Informação 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 Disciplina 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 Preciso 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 Pecado 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 Manuscrito 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 Perceber 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 Casamento 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 Obestinado Obestinado Extinguir Extinguir Soldado Soldado Informação Informação Disciplina Disciplina Preciso Preciso Pecado Pecado Manuscrito Manuscrito Perceber Perceber Casamento 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 Faça um plano Faça um plano Seja um plano estável 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 simetria 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 juramento 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 descer 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 examinar 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 proibir 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 constituição 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 adição 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 tédio 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 faça um plano faça um plano estável estável simetria 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 Examinar Proibir Proibir Constituição Constituição Adição Adição Tédio Tédio Opinião 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 Reduzir 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 Imenso 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 Conclusão 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 Aprovar 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 Competir 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Dobra 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 Bilhete 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 Torção 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 Opinião Opinião Reduzir Reduzir Imenso Imenso Conclusão 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 Aprovar Aprovar Competir 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 Contar com Contar com Contar com Dobra Dobra Bilhete 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 Torção Torção Veia 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 Nem 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 Estutísticas 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 Nubuloso Nubuloso Armazenamento Desvaneça Experiência Fábrica 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 Gramática 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 Incluir 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 Veia Veia Nem Nem Estatísticas 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 Nubuloso Nubuloso Armazenamento Armazenamento Desvaneça 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 Gramática Incluir Incluir Partida 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 Comércio 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 Agarrar 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 Desilusão 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 Calças 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 Inspirar 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 Voga 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 Discurso 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 Partida Partida Comércio Comércio Agarrar Agarrar Desilusão Desilusão Calças Calças Inspirar Inspirar Voga Voga Discurso Discurso Erro Erro Transferir Transferir Cospíquo 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 Incómodo 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 Oficial 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 Nervo 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 Queixa 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 Atlético 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 Maravilha 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 Identificação 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Excelente 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 Cospicuo Cospicuo Incômodo Incômodo Oficial Oficial Nervo Nervo Queixa Queixa Atlético Atlético Maravilha Maravilha Identificação 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 Nas proximidades Nas proximidades Excelente 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 Vegetal 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 Assistente 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 Colocar 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 Comunicar 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 Popularidade 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 Absoluto 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 Metade 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 Instituição 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 Expressão 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 Opor 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 Vegetal Vegetal Assistente Assistente Colocar Colocar Comunicar Comunicar Popularidade Popularidade Absoluto Absoluto Metade Metade Instituição Instituição Expressão 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 Opor Opor Acima 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 Electricidade 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Vestígio 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 Pionário 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 PIONEIRO SETÉLITE 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 MALÍCIA 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 AFETAR 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 LAZER 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 FLUIDO 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 ACIMA 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 ELETRICIDADE ELETRICIDADE PONTO DE VISTA VESTÍGIO 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 PIONEIRO PIONEIRO SETÉLITE 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 MALÍCIA 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 AFETAR AFETAR LAZER 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 FLUIDO 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 JUSTO 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 cultar 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 símbolo 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 custo 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 ligação 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 segurança 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 descrever 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 pavor 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 Insistir 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 Traição 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 Justo Justo Cultar Cultar Símbolo Custo Custo Ligação Ligação Segurança Segurança Descrever Descrever Pavor 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 Insistir Insistir Traição 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 Semblante 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 Principalmente 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Preparar 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 Tendir 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 Criança 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 Silencioso 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 Admiração 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 Destruir-se 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 Antiguidade 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 Semblante Semblante Principalmente Principalmente Faz de conta Faz de conta Preparar Preparar Tender Criança Criança Silencioso Silencioso Admiração Admiração Destruir Destruir Antiguidade Antiguidade Deserto 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 Ampliar 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 Carne 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 Viver Viver Dever 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 Universidade 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 Aceitar Universidade Aceitar 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 Felicitar 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 Paciência 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 Prejudicial 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 Distinguir 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 Deserto Deserto Ampliar Ampliar Carne 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 Viver 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 Universidade Universidade Aceitar Aceitar Felicitar 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 Paciência Paciência Prejudicial 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 Distinguir 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 Dialecto 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 Algria 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 Época Concentrado 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 Garantir 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 Cronograma 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 Tentativas 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 Proteger 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 Terefa 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 Routina 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 Dialeto Dialeto Dialecto Dialecto Alegria 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 Época Época Concentrado Concentrado Garantir Garantir Cronograma Cronograma Tentativas Proteger Proteger Tarefa Tarefa Rotina Rotina Semeante 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 Derramar 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 Crédito 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 Picantes 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 Sultrar 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 Atributo 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 Pano 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 Recomendar 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 Reciclar 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 estrutura 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 semeante semeante derramar derramar crédito crédito picante picante solterar solterar atributo atributo pano pano recomendar recomendar reciclar reciclar estrutura estrutura saúde 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 luva 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 atrás 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 em vez de 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 quarta quart 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 Guarda Acessível 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 Nacionalidade 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 Guerra 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Para ser Para ser Para ser Para ser Para ser Saúde 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 Luva 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 Atrás Atrás Em vez de Em vez de Em vez de Guarda Guarda Acessível Acessível Nacionalidade 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 Guerra 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 Do que? Do que? Para ser Para ser Para ser Para ser Barganha 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 Procurar 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 Tumulto 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 Analogia 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 Memória 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 Todo 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 Enfeito 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 Silêncio 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 Cunitaz 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 Temperatura 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 Barganha Barganha Procurar Procurar Tumulto Tumulto Analogia Analogia Memória Memória Todo 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 Enfeito Enfeito Silêncio Silêncio Cunitaz Cunitaz Temperatura Temperatura Lógica 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 Poucos 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 Substituir 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 Sul 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 Estabelecer 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 Aniversário 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 Miséria 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 Compensar 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 Reforma 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 Travessura 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 Lógica Lógica Poucos Poucos Substituir Substituir Sul Estabelecer Estabelecer Aniversário Aniversário Miséria Miséria Compensar Compensar Reforma Reforma Travessura Travessura Vácuo 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 Perido 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 Reembolso 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 Parlamento 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 Depender 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 Completo 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 Ofender 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 Idiota 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 Sonolento 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 Rapidamente 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 Vácuo Vácuo Pedido Pedido Reembolso Reembolso Parlamento Parlamento Depender Depender Completo Completo Ofender Ofender Idiota Idiota Sonolento 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 Rapidamente Rapidamente Importar 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 Atenção 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 Revolta 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Orador 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 Carreira 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 Congelar 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 Lixo 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 Pulso 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 Determinar 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 Importar Importar Atenção 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 Revolta 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Orador Orador Carreira Carreira Congelar Congelar Lixo Lixo Pulso Pulso Determinar Determinar Atmosfera 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 Atitude 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 Definição 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 Perdão 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 Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê CUPRAÇÃO 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 GRAU 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 BEN FEITODE BEN FEITODE BEN FEITODE BEN FEITODE APRECIAR 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 SUPREMO 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 ATMOSFERA 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 ATITUDE ATITUDE DEFINIÇÃO DEFINIÇÃO PERDÃO PERDÃO Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? COOPERAÇÃO COOPERAÇÃO GRAU GRAU BEM FEITODE BEM FEITODE APRECIAR APRECIAR SUPREMO SUPREMO DURÁVEL 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 FALÁCIA 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 DISTRIBUIR-SE 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 FORNECER 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 Frente 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 Montante 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 Sobre 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 Acusar 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 Campanha 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 Durável Durável Falácia Falácia Distribuir 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 Idêntico Idêntico Fornecer 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 Montante Sobre Sobre Acusar Acusar Campanha Campanha Imaginação 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 Perfurar 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 Pessimista 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 Limpar 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 Campeão 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 Genuíno 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 Exigir 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 Religioso Religiouse 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 Estufa 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 Garagem 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 Imaginação Imaginação Perfurar Perfurar Pessimista Pessimista Limpar Limpar Campeão Campeão Genuíno Genuíno Exigir Exigir Religioso Religioso Estufa Estufa Garagem Garagem Apropriado 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 Visão 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 Passo Largo Passo largo. Passo largo. Passo largo. Ponto. 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 Negrao. 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 Dremeturgo. 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 Orácul. 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 União. 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 Aumentar. 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 Grato. 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 Apropriado. Apropriado. Vizinhança. Vizinhança. Passo largo. Passo largo. Ponte. Ponte. Negrao. Degrao. Dremeturgo. Dremeturgo. Orácul. Orácul. União. União. Aumentar. Aumentar. Grato. Grato. Orgulhoso. 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 Desconcertar. 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 Coordenar. 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 pressa 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 trabalho 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 pressuir 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 escrutínio 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 paixão 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 típica 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 desco clare desco consertar desconcertar Coordenar Coordenar Pressa Pressa Trabalho Trabalho Pessoir Pessoir Scrutínio Scrutínio Paixão Paixão Típica Típica Beira Beira Estimativa 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 Distância 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 Tesouro 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 Total 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 Trazer 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 Compaixão 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 RELAÇÃO SEXUAL ATAQUE 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 CANCELAR 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 POBREZA 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 ESTIMATIVA ESTIMATIVA DISTÂNCIA DISTÂNCIA TESOURO TESOURO TOTAL TOTAL TRAZER TRAZER COMPAIXÃO COMPAIXÃO RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL ATAQUE ATAQUE CANCELAR 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 POBREZA POBREZA PROVIDÊNCIA 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 SAÍDA 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 NEGATIVE 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 TROPEÇAR 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 TRUDZIR traduzir 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 ameaça 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 devicais 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 senhor 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 estilo 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 privado 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 providência providência saída 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 negativo negativo tropeçar tropeçar traduzir traduzir ameaça 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 devicar 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 senhor 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 estilo 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 privado privado psicologia 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 trair 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 Positivo 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 Conformidade 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 Evita 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 Constante 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 Descanso 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 Dispositivo 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 Conspiração 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 Auxiliado 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 Psicologia Psicologia Trair Trair Positivo Positivo Conformidade Conformidade Evita Evita Constante Constante Descanso Descanso Dispositivo Dispositivo Conspiração Conspiração Auxiliado Auxiliado Comportamento 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 Maduro 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 Cercar 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 Aplique 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 Enfrentar 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 Fundição Antipatia 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 Esconder 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 Temporada 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 Categoria 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 Comportamento Comportamento Maduro Maduro Cercar Cercar Aplique Aplique Enfrentar Enfrentar Fundição Fundição Antipatia Antipatia Esconder Esconder Temporada Temporada Categoria 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 Predizer 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 Infância 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 Ética 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 Receita 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 Significável 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 Informar 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 Público 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 Envolver 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 Associado 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 Identidade 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 Predizer Predizer Infância Infância Ética Ética Receita Receita Significado Significado Informar Informar Público Público Envolver Envolver Associado Associado Identidade Identidade Madeira 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 Oferta Oferta Adquiridos 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 Expandir 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 Procedimento 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 Prospectar 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 Oportunidade 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 Adoptivo 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 Madeira Madeira Oferta Oferta Adquirir Adquirir Herança 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 Pontual Pontual Expandir Expandir Procedimento 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 Prospectar 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 Oportunidade Oportunidade Adoptivo Adoptivo Fardo 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 Contendar 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 Movimento 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 Caçar 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 Fundida 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 Portão 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 Explorar 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 Tratar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Assimilar 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 Fardo Fardo Contenda Contenda Movimento 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 Portão Explorar Explorar Tratar Tratar O comunismo O comunismo Assimilar 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 Conter 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 Dissoluto 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 Reputação 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 Racional 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 Intentar 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 Altura Incurável 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 Escultura 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 Caridade 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 Passar 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 Cometer Cometer Dissoluto Dissoluto Reputação Reputação Racional Racional Intentar Intentar Altura Altura Incurável 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 passar elogio 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 deficiente 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 contribuir 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 empresa 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 transformar 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 Grave 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 Concurso 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 Pausa 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 Acompanhar 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 Declarar 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 Elogiu Elogiu Deficiente Deficiente Contribuir Contribuir Empresa 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 Transformar Transformar Grave Grave Concurso 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 Declarar. Escolher. 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 Metrópole. 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 Estranho. 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 Diminuir. 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 Padronizar. 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 FICÇÃO FICÇÃO MERCADORIA DESORDEM 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 PLANETA 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 PRODUZIR 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 ESCOLHER ESCOLHER METRÓPOL 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 ESTRANHO ESTRANHO DIMINUIR 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 PADRONIZAR PADRONIZAR FICÇÃO 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 MERCADORIA 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 DESORDEM 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 PLANETA 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 PRODUZIR 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 DÍVIDA 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 Ativo Ativo Palha 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 Transporte 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 Ambíguo 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 Abríguo Brigo 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 Necessário Prisão Criatura Dívida Dívida Ativo Ativo Palha Palha Transporte Ambíguo Ambíguo Perigo Perigo Ilustrar 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 Necessário Necessário Prisão Prisão Criatura Criatura Cobertura 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 implemento, 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 oponente, 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 oponente risco 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 Anunciar Modesti 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 Perplex Perplex Proplexo Proplexo Prado 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 Esticam 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 Par 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 Cobertura 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 Implemento Implemento Oponente 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 Risco Risco Anunciar Anunciar Modesto Modesto Proplexo Proplexo Prado Prado Esticam 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 Par 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 O suficiente 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 O método 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 Exportar. 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 Seborear. 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 O posto. O posto. O posto. O posto. Incapacidade. 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 PESSOAL 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 Transbordar 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 Abstrato 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 Justificar 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 O suficiente O suficiente Método Método Exportar Exportar Segurear Segurear O posto O posto Incapacidade Incapacidade Pessoal Pessoal Transbordar Transbordar Abstrato Abstrato Justificar 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 Envergonhado 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 Opracar 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 Obra-prima Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Coragem 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 Meios de subsistência 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 Persistir 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 eleição 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 servir 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 espetáculo 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 envergonhado Envergonhado. Operação. Operação. Obra-prima. Obra-prima. Milhares de. Milhares de. Coragem. Coragem. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Persistir. Persistir. Eleição. Eleição. Servir. Servir. Espetáculo. Sinserivar. Senserivar. Senserivar. Vieta. Vieta Retorna 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 Exit 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 Estátua 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 Acalentar 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 Surpreender 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 Legislação 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 Sinceridade Vieta Retorna Visite Visite Estátua Estátua Acalentar Acalentar Surpreender Surpreender Pedestre 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 Legislação Legislação Promover Promover Satisfação 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 Escalar 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 Poluição Poluição Em geral Em geral Em geral Em geral Voto 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 Expor 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 Terra 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 Enganação 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 Entretes 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 Comprimento 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 Satisfação Satisfação Escalar Escalar Poluição 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 Em geral Em geral Em geral Voto 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 Expor 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 Terra 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 Enganação 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 Ganho Suborno 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 Anarquia 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 Decorares 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 Acesso 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 Convite 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 Aperto 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 De uma vez 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 Distinto 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 Bem-sucedido 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 Ganho Ganho Soborno Soborno Anarquia Anarquia Decorar Decorar Acesso Acesso Convite Convite Aperto Aperto De uma vez De uma vez Distinto Distinto Bem-sucedido 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 Receber 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 A figura A figura A figura A figura A figura Ilementar Elementar 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 Paciente 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 Escape 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 Anterior 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 Especializar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença, a medida, a medida, a medida, a medida, identificar, 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 receber, receber, a figura, a figura, elementar, elementar, paciente, paciente, escape, escape, anterior, anterior, especializar, especializar, com licença, com licença, a medida, a medida, a medida, a medida, identificar, identificar, farinha, 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 consolo, 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 assentimento, 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 Contágio 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 Comparecer 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 Frequentemente 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 Inteira 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 Lacuna 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 Culhaita 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 Ajne �� Понятно Falha Falha Farinha Farinha Consolo Consolo Assentimento Contágio Contágio Comparecer Comparecer Frequentemente Frequentemente Inteira Inteira Lacuna Lacuna Colheita Colheita Falha Falha Espero 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 Faculdade 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 Obstáculo 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 Suspeito 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 Pergão 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 Tímido 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 Adiante 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 Confiança 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 Incrível 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 Compreendês 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 Espero Faculdade Faculdade Obstáculo Obstáculo Suspeito Suspeito Pargão Pargão Tímido Tímido Aviante Aviante Confiança Confiança Incrível Incrível Compreendês 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 Compreendês